Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PHP 7 e MVC E nessa aula nós vamos criar aí a estrutura inicial do nosso projeto Aqui nós temos aí o nosso servidor web e também já temos aí o software para nos auxiliar no desenvolvimento do nosso sistema Então eu vou entrar aqui na nossa pasta htdocs, eu criei o atalho, está aí na pasta c2.champ.htdocs Ou seja, a pasta padrão aí, instalação do champ, onde deve ficar aí nossos arquivos de projetos PHP Como eu apaguei todos os arquivos aqui nessa pasta, pois eu gosto de deixar ela vazia Eu vou criar então a pasta do nosso projeto Ela pode ter qualquer nome Então eu vou dar o nome aqui de framework Framework Você pode dar o nome que você quiser Então dentro dessa pasta eu vou criar as nossas pastas do nosso projeto em si Então a primeira pasta que eu vou criar aqui Vai ser o nome public Essa pasta com o nome public E dentro dessa pasta public Eu vou criar outras pastas Uma pasta para guardar aí nossos estilos CSS Uma pasta Para guardar aí nossas imagens Vou abreviar, vou colocar aí MG E uma pasta para guardar nossos arquivos JavaScript Então vou abreviar também vou colocar simplesmente JS Enfim, dentro dessa pasta pública é onde vai ficar aí nossos arquivos públicos Seja o nosso arquivo index e demais arquivos aí que podem ser acessados pelo usuário Bom, então deixa eu voltar aqui Então tem a minha pasta pública aí, ou seja, a pasta pública E vou criar uma nova pasta aqui chamado app Abreviação aí de aplicativo É dentro dessa pasta app Onde nós vamos desenvolver aí toda a nossa lógica Então dentro dessa pasta app Eu vou criar aqui uma pasta Chamada controller Controller controllers Que é onde vão ficar nossos controladores Para seguir nosso padrão MVC Não se preocupe com esses nomes agora Você pode, claro, colocar controladores Mas eu não recomendo Pois a estrutura que nós vamos criar aqui Ela é vista bastante em muitos projetos E a maioria das pastas que tem aqui Você vai encontrar em outros projetos E na internet também Então é importante seguir aí um padrão Bom, vou criar aqui Uma nova pasta chamada helper Onde vai ficar nossos arquivos Para nos auxiliar aí em tarefas rotineiras Vou criar também uma pasta chamada librarias Ou seja, onde nós vamos criar aí nossas bibliotecas Vou criar uma pasta aqui também chamada models Ou seja, onde vão ficar nossos modelos Vai fazer a conexão com um banco de dados Que recebe os dados do controle E por sua vez o controle manda para view Que é a pasta que nós vamos criar agora Views Então dentro das views Ou seja, nossas vistas Vão ficar todo o nosso layout E dentro aí da nossa pasta views Vai ficar claramente os nossos layouts Eu vou ter subpastas Vou ter aqui uma pasta que vai guardar aí As nossas páginas Vou ter aqui uma subpasta também Para guardar aí os nossos usuários E uma subpasta chamada aqui Vou dar o nome de posts Pode colocar postagem Enfim, essas pastas aqui Vai guardar aí nossos layouts Referentes aí a cada um Então essa é a estrutura inicial aí do nosso projeto Deixa eu voltar aqui na pasta pp Então como eu disse Você pode dar qualquer nome que você quiser Essas pastas No entanto eu recomendo fortemente Que você siga esse padrão aqui Pois essas pastas com estes nomes aqui Como eu já falei Você vai encontrar aí em diferentes projetos E é importante você seguir Pois o modelo que nós vamos utilizar É a arquitetura de software MBC Ou seja, utiliza aí o M de model O V de view E o C de controles Eu espero aí que vocês tenham gostado E até a próxima aula Tchau 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 Tchau